A Escola Furacão tem 200 projetos espalhados no Brasil e até no exterior. 31 mil jovens treinam na metodologia desenvolvida pelo Atlético Paranaense. Em Pato Branco, a iniciativa funciona em parceria com a Escola Mater Dei. Por aqui, são mais de 200 jovens entre 9 e 17 anos. Na última semana, o embaixador do projeto esteve presente. O ex-zagueiro Nen, campeão e capitão no título brasileiro do Atlético em 2001. A visita é para acompanhar a retomada dos trabalhos por conta da pandemia. Depois dessa pandemia, a gente está fazendo as visitas para mostrar para eles que ainda tem que ter cuidado. O Atlético está muito preocupado com isso também. E claro, conversar com os meninos e tentar passar para eles um pouco disso tudo que o Atlético é. O zagueiro, hoje com 48 anos, foi campeão no inédito título contra o São Caetano. Nem contou que apareceu para o futebol através de um projeto semelhante ao que hoje é desenvolvido nas escolinhas. E ele vê a região de Pato Branco com potencial para revelar jogadores. A gente sabe do potencial de Pato Branco. A gente sabe que é uma cidade que gosta muito do futsal. E eu vim também do futsal. Então a gente consegue identificar meninos dentro desses projetos também. E é muito importante a gente ter essa parceria com o Pato Branco já há muito tempo. A gente sabe que na hora certa alguns meninos aqui vão aparecer lá porque a gente já tem alguns deles que fazem parte desse projeto que a gente já toma conta há alguns anos. O jovem Henry tem 9 anos. Participa da escolinha há um bom tempo. Ainda não sabe o que vai ser no futuro, mas adora vir para os treinos. Quero ser um jogador mais do que no futuro você ainda não sei. Tá treinando. Hoje é uma atividade, uma brincadeira. Quem sabe pode ser profissão. É. Quem sabe. Porque por enquanto ainda tô em dúvida. Você joga em que posição? Atacante. E às vezes goleiro. Às vezes goleiro, às vezes atacante. É. Gosta mais do quê? De goleiro. De goleiro. Uhum. Então tá bom. Bom treino aí. Boa sorte. Quem sabe você possa ser um jogador atlético. Valeu.